Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 30 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu aí no GP de São Paulo, ou GP do Brasil, de 2021 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Vamos lá, Interlagos nunca decepciona. Interlagos é palco de corridas lendárias na história da Fórmula 1. E dessa vez não foi diferente. Foi uma das melhores corridas dos últimos anos, que colocou a rivalidade em destaque, a rivalidade deste ano, que também é uma das maiores da história, que é Lewis Hamilton e Max Verstappen. Foi uma corrida sensacional e ainda tivemos a corrida sprint no sábado. Então, realmente, Interlagos é palco de corridas muito espetaculares na Fórmula 1. Mas antes de adentrar propriamente na corrida, vamos tecer alguns destaques aí do que aconteceu no final de semana. O primeiro destaque interessante que eu queria estar falando, foi que Lewis Hamilton, de fato, trocou parte do motor, ou seja, motor de combustão interna, e já iria sofrer cinco posições no grid de punição. Como eu já havia falado nos três últimos vídeos, mas desta vez eu acertei, né? O Hamilton trocou aí o motor de combustão interna e já iria sofrer cinco posições no grid. No Qualify não oficial, lembrando que o treino classificatório define o grid de largada, é a corrida sprint, neste caso, neste final de semana. No Qualify não oficial, tivemos uma pole position provisória do Lewis Hamilton, com um 7,934. Na verdade, nós não esperávamos isso, porque todas as pessoas que comentam Fórmula 1 falavam que essa pista era favorável aos carros da Red Bull. E daí veio a tônica de todo final de semana. Hamilton começou a ser investigado sobre uma irregularidade técnica do tamanho da distância entre os dois elementos da asa móvel, ou seja, do uso do DRS. Lembrando que norma técnica não admite interpretação e gera desqualificação do treino classificatório. E realmente, o Lewis Hamilton estava ganhando vantagem e os elementos da asa ali estavam com a metragem irregular. E isso lhe causou justamente a desqualificação desse Qualify não oficial. Então, ele largaria em último na corrida sprint. Verstappen também estava sendo investigado por estar no parque fechado, tanto olhando quanto tocou no carro do Lewis Hamilton, ali na questão justamente da asa móvel. Ele estava ali tocando no carro e é proibido. Só que para o Verstappen deu uma multa de 50 mil euros. As punições, na minha opinião, foram justas e proporcionais. O ganho de vantagem do Hamilton gera a desclassificação. Mas o que o Verstappen fez, que não foi tão grave, gerou uma multa. Então, tem que ser proporcional às punições. E eu entendi que a FIA e a Fórmula 1 acertaram em relação a isso. Sendo assim, no Qualify tivemos uma pole não oficial de Max Verstappen, porque Hamilton foi desclassificado e largaria em último na corrida sprint, seguido por Bottas. E aí nós vamos falar agora um pouquinho da corrida sprint. Na corrida sprint, eu queria chamar a atenção para um fato muito curioso que aconteceu antes mesmo da largada. como já havia falado que o Hamilton largaria em último. Na corrida sprint, eu queria chamar a atenção para um fato que aconteceu antes da largada. Como o Hamilton largaria em último, e para se ter uma largada precisa do último carro estar posicionado e passar a bandeira verde ao final, Hamilton foi atrasando ao máximo que pôde para chegar ali na sua vigésima posição. E isso fez com que esfriasse os pneus do Max Verstappen. É uma estratégia, ele está jogando com o regulamento de baixo do braço. E isso, de fato, ajudou. Porque o Verstappen, ao largar com pneus médios, ou seja, de faixa amarela, e o segundo colocado, que é Valtteri Bottas, o fiel escudeiro do Hamilton, largando com pneus macios, ou seja, de faixa vermelha, o Bottas teve uma largada sensacional e conseguiu ganhar a posição logo na largada da corrida sprint do Max Verstappen. E o Verstappen perdeu, inclusive, a posição para o Carlos Sainz. Ele não quis se arriscar muito para não ter um abandono ainda da corrida sprint, sabendo que o Hamilton estava largando em último. Mas essa estratégia do Hamilton talvez realmente esfriou os pneus do Max Verstappen e fez com que o Max Verstappen tivesse uma largada muito ruim na corrida sprint. Foi a melhor corrida sprint do ano, na minha opinião. Bateu tanto Silverstone, tanto Monza. Muito porque nós tivemos essa corrida descalada do pelotão Edilius Hamilton. Eu acredito que se Hamilton não tivesse largado em 20º, talvez a corrida sprint seria uma corrida bem morna. Mas não. Então nós tivemos várias ultrapassagens do Lewis Hamilton, o que tornou a corrida sprint uma corrida espetacular. Tanto é que o Hamilton largou em 20º e conseguiu chegar em 5º. Então teve um ganho de 15 posições na corrida sprint. Uma corrida reduzida, que não são todas as voltas de Interlagos. E mesmo assim ele conseguiu ganhar 15 posições. Isso mostra o tanto que Lewis Hamilton é superior a Valtteri Bottas. Porque o Bottas quando está nessa situação consegue lá ganhar 2, 3 posições apenas. E o Hamilton ganhou 15 na corrida sprint. O Verstappen, ao perder a posição de largada para o Valtteri Bottas, não quis se arriscar muito. Até porque ele estava ali com uma vantagem muito grande em cima do Lewis Hamilton. e ficou em 2º lugar, também não conseguiu investir muito ali na ultrapassagem do Valtteri Bottas. Ele conseguiu até a ultrapassagem do Carlos Sainz. Mas o Valtteri Bottas ele não conseguiu. Então Bottas fez a pole position oficial, ou seja, foi o vencedor da corrida sprint. E Max Verstappen em 2º lugar. Temos que lembrar ainda que por mais que o Hamilton conseguisse ganhar 15 posições e ficar em 5º lugar na corrida sprint, ele não largaria em 5º. Ele ainda teria que cumprir a punição que eu falei anteriormente aí, de 5 posições no grid por troca do motor de combustão interna. Então o Hamilton largaria na corrida em 10º lugar. Ele teria que cumprir essa punição ainda. Vamos lá, vamos falar da corrida. Como eu disse, Interlagos nunca decepciona. É palco de corridas lendárias e não foi diferente dessa vez. Foi uma corrida histórica, uma das melhores corridas dos últimos anos e uma das maiores vitórias de Lewis Hamilton na sua carreira. Ou seja, ele tem 101 vitórias, mas essa foi uma das maiores, pode ter certeza, sem sombra de dúvidas. Ele veio com uma corrida bem desfavorável. 25 posições de punição. Ele até falou isso no rádio. Foram as 20 da corrida sprint, mais as 5 pela troca do motor de combustão interna. Então, uma corrida totalmente desfavorável, largando em 10º. E conseguiu ainda essa vitória com um carro que não é superior para a pista de Interlagos. Todos nós falamos que o carro superior à pista de Interlagos seria a Red Bull, até porque a Red Bull, em 2021, tem feito o melhor trabalho ali do grid. Não é a Mercedes. A gente sabe que a Red Bull tem feito um trabalho superior ao da Mercedes, pelo menos nesse ano de 2021. Vamos lá, então vamos falar da largada aí. Bottas foi muito mal na largada, perdeu a liderança para o Max Verstappen, logo no início. E também perdeu para o Sérgio Pérez, mas depois ele viria a ganhar essa posição aí do tcheco. Mas, Bottas perdeu duas posições na largada. O Norse teve uma largada ruim também, porque teve seu pneu furado e caiu para a última, mas também não conseguiu fazer uma corrida de recuperação muito boa. Tivemos o Safety Car na volta 6, para retirar os detritos do carro do Sinoda, que causou uma colisão com o Lancestrol. Depois ele foi punido por conta disso. E esse Safety Car também ajudou muito o Hamilton a se aproximar dos primeiros lugares. O Hamilton estava fazendo uma corrida de recuperação, largou em décimo, como eu disse. Esse Safety Car acabou ajudando muito o Hamilton a se aproximar dos carros ali da ponta. O que acontece em corrida. Isso é normal de acontecer. Safety Car pode acontecer em qualquer corrida. Mas, enfim, vamos falar agora de alguns destaques individuais da corrida. O primeiro destaque que eu queria mencionar, Lewis Hamilton. Não tenho o que falar. Já largou em décimo. Conseguiu uma das vitórias mais sensacionais da sua carreira. A gente, bem falado, que o carro da Red Bull é superior esse ano. Inclusive para a pista de Interlagos, quem tem o fator da altitude. Já havia comentado isso no vídeo anterior. E mesmo assim, ele conseguiu uma vitória. Uma vitória limpa. Ultrapassando o Max Verstappen na volta 59. Mesmo tentando ultrapassar na volta 48. Que foi aquele incidente de corrida. Coisa de corrida mesmo. O Max Verstappen também não cedeu. Ambos saíram fora da pista. Mas o Hamilton ganhou na pilotagem. E também, até acredito que o Safety Car tenha contribuído com isso. Mas isso são coisas que acontecem na corrida mesmo. E também eu achei que os pneus duros, ou seja, de faixa branca. Favoreceram muito mais os carros da Mercedes para esse final de semana. O rendimento dos pneus duros para os carros da Mercedes. Foram muito superiores aos carros da Red Bull. Talvez isso aí for o pulo do gato para a vitória do Hamilton. Mas uma vitória na pilotagem. Foi impressionante a vitória do inglês. Vamos falar agora de Max Verstappen. Fez uma corrida muito boa também. Conseguiu bons pontos para o campeonato. Ele vem fazendo um campeonato superior ao do Hamilton. Por isso que ele é o líder com todos os méritos. O Verstappen é superior ao Hamilton em todos os números. Que a gente possa trabalhar aí nas estatísticas da Fórmula 1. Então não tem que se falar do Verstappen. Ele fez uma corrida muito boa. Conseguiu bons pontos no segundo lugar. Mas hoje o brilho maior é de Lewis Hamilton. Foi uma corrida sensacional do Lewis Hamilton. E ele acabou sendo ultrapassado aí na volta 59. E eu falei questão dos pneus duros também. Que talvez não favoreceu muito os carros da Red Bull. Botas. Até que enfim eu vou falar bem do Botas. Os últimos GPs eu só estava criticando as atuações do Botas. Mas neste final de semana o Botas fez uma corrida muito boa. Administrando bem a posição. Trazendo bons pontos para a Mercedes. Na sprint ele fez uma largada sensacional. Ultrapassando o Max Verstappen. Na corrida principal nem tanto. Perdeu duas posições. Mas depois recuperou a posição do Sérgio Pérez. Mas o Botas fez uma corrida boa. Fazendo o que se espera dele. E como fiel escudeiro do Hamilton. Então desta vez eu estou tecendo elogios aí para o Volta de Botas. Pérez. Pérez. Uma corrida razoável na minha opinião. Uma corrida nota 6. Explico por quê. Eu esperava um pouco mais dele. Ele não ofereceu resistência para o Hamilton. A gente viu que nas últimas batalhas que o Hamilton teve com o Pérez. O Pérez estava oferecendo muita resistência. Em Interlagos ele não ofereceu resistência. E também não conseguiu fazer o papel de fiel escudeiro para o Max Verstappen. E tendo a ultrapassagem do Volta de Botas. Então eu esperava um pouquinho mais do Pérez. Então o Pérez para mim nota 6 neste final de semana. Passando agora. Vamos falar das Ferraris de Leclerc e Sainz. Para mim um dos destaques da corrida. A Ferrari está solidificando ser a terceira força do campeonato. Desde a atualização do motor lá em Monza. A Ferrari se mostra superior a McLaren. E a Ferrari tem mostrado isso nos últimos GPs aí. Deixando a McLaren bem abaixo da meta. A McLaren vem fazendo uma temporada ruim agora. Uma segunda parte de temporada ruim. E a Ferrari subindo aí. Solidificando ser a terceira força. Então uma corrida um pouco solitária. Tanto do Leclerc quanto do Sainz. Mas muito digna. E conseguindo bons pontos aí para a Ferrari. Gasly. A mesma questão que eu estou dizendo da Ferrari. O Gasly fez uma corrida muito boa e solitária. Mas ele consegue manter uma constância nos resultados. Ele está trazendo bons pontos para a equipe. Ele não tem tanto destaque na transmissão da TV. Mas ele está trazendo bons pontos. E está mantendo uma constância. Então ponto positivo aí para o Gasly. Comentar agora um pouquinho das McLarens de Daniel Ricciardo e Norris. Ricciardo abandonou a corrida por problemas no motor. E Norris fez uma corrida muito ruim. Tudo bem que na largada ele furou o pneu e caiu para a última. Mas não conseguiu desenvolver muita coisa. A gente vê o tanto que Lewis Hamilton desenvolve. Tanto que Max Verstappen desenvolve. Aí você vai falar. O carro é superior. Mas a McLaren não é um carro ruim. Ele tinha que desenvolver um pouquinho mais. quando foi para o fim do pelotão. Então o Norris e as McLarens também com o Daniel Ricciardo. Um ponto muito negativo na minha opinião. E a cada dia que passa vem perdendo força. E a Ferrari já solidificando a terceira posição do grid. Alonso e Ocon nas Alpines. E as Alpines. Corrida muito boa. Consegui no oitavo, no nono lugar. Eu não esperava na verdade. Eu não esperava esse desempenho da Alpine e Interlagos. Eu não esperava que eles conseguissem um resultado tão bom. Então um ponto muito positivo. Tanto para Alonso e Ocon. E as Alpines e Interlagos. Tivemos o abandono de Lance Stroll. E tivemos também o abandono de Daniel Ricciardo. Como eu disse. Por problemas no motor. Agora eu vou falar o destaque que eu achei mais importante e mais relevante de toda a semana do GP de São Paulo de Fórmula 1. Que foi logo no início da semana. Tanto a Mercedes quanto o Lewis Hamilton fizeram uma foto com uma montagem espetacular de Interlagos. Onde coloca Lewis Hamilton ao lado do seu herói. Do seu ídolo Ayrton Senna. Isso já chamou a atenção de nós brasileiros aí. Fãs do Senna. E depois da corrida. Após a vitória de Lewis Hamilton. Ele pega uma bandeira do Brasil. E faz o gesto que Ayrton Senna sempre fazia. Ao dar aquela volta de comemoração com a bandeira do Brasil. E depois levou a bandeira do Brasil para o pódio. E fez toda essa festa aí para o povo brasileiro. Como se fosse um representante brasileiro aí no GP de Interlagos. Então foi sensacional ver o que o Lewis Hamilton fez para o povo brasileiro e para o Brasil em si. Então assim, aplausos totais aí para o Lewis Hamilton. Com essa questão e essa admiração ao nosso ídolo Ayrton Senna. Foi tão grande essa homenagem. Que tirou lágrimas de Reginaldo Leme. E eu estou falando do Reginaldo Leme. Porque ele está na Fórmula 1 desde 1972. Então ele já viu de tudo na Fórmula 1. E para tirar lágrimas do Reginaldo Leme. É porque a homenagem foi em alto estilo. Então Lewis Hamilton sensacional aí. Nos fazendo lembrar Ayrton Senna. Piloto do dia. Lewis Hamilton. Acho que de forma incontestável. A votação popular acertou aí. E o Lewis Hamilton foi o piloto do dia. Não só pela corrida de domingo. Mas por todo o final de semana. Então acho que não tem muita discussão em relação a isso. Piloto do dia, Lewis Hamilton. Volta mais rápida. Sérgio Pérez. 1, 11, 0, 10. O Pérez fez essa volta aí. Para tirar o ponto extra que estava indo para o Lewis Hamilton. Ou seja, o Lewis Hamilton iria com os 26 pontos. Mas aí o Sérgio Pérez fez essa volta mais rápida. E já tirou um ponto do Lewis Hamilton. E ajudou aí o Verstappen e a Red Bull. E vamos falar agora do resultado da corrida. Vou falar apenas dos 10 primeiros. Em primeiro lugar, Lewis Hamilton, como eu já disse. Segundo lugar, Max Verstappen. Completando o pódio, Valtteri Bottas. Quarto lugar, Sérgio Pérez. Quinto lugar, Charles Leclerc. Sexto lugar, Carlos Sainz. Sétimo lugar, Pierre Gasly. Oitavo lugar, Esteban Ocon. Nono lugar, Fernando Alonso. Décimo lugar, Lando Norris. Vamos falar agora da classificação no Campeonato de Pilotos. Também vou falar apenas dos 10 primeiros, viu pessoal. Primeiro lugar, Max Verstappen. 332,5 pontos. Segundo lugar, Lewis Hamilton. 318,5 pontos. Ou seja, diminuiu um pouco a vantagem. Terceiro lugar, Valtteri Bottas. 203 pontos. Quarto lugar, Sérgio Pérez. 178 pontos. Quinto lugar, Lando Norris. 151 pontos. Sexto lugar, Charles Leclerc. 148 pontos. Sétimo lugar, Carlos Sainz. 139,5 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricardo. 105 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly. 92 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso. 62 pontos. Vamos falar agora de como está o Mundial de Construtores. Primeiro lugar, Mercedes. 521,5 pontos. Segundo lugar, Red Bull. 510,5 pontos. Ou seja, a Mercedes aumentou a diferença para a Red Bull esse final de semana. Terceiro lugar, Ferrari. 287,5 pontos. Quarto lugar, McLaren. 256 pontos. A gente vê que a Ferrari está aumentando aí a diferença para a McLaren. Quinto lugar, Alpine. 112 pontos. Sexto lugar, Alfa Tauri com 102 pontos. Essa briga aí do quinto lugar está muito interessante. Alpine e Alfa Tauri empatados. Sétimo lugar, Aston Martin. 68 pontos. Oitavo lugar, Williams. 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo. 11 pontos. E décimo lugar, sem nenhum ponto. Arrasa. E agora, vamos aí analisar os palpites que eu dei para o GP de São Paulo no vídeo anterior. Eu falei que seria uma pole position de Max Verstappen. Eu errei porque a pole position foi de Valtteri Bottas na corrida sprint. Falei que a vitória seria de Max Verstappen. Também errei. A vitória foi de Lewis Hamilton. Em segundo lugar, eu coloquei Sérgio Pérez. E errei porque foi Max Verstappen. Em terceiro lugar, coloquei Hamilton. Errei também porque foi Valtteri Bottas. E volta mais rápida, eu atribuí a Max Verstappen. Errei também porque foi Sérgio Pérez. Ou seja, eu errei todos os meus palpites do final de semana. Lembrando agora, pessoal, que o próximo GP já é neste final de semana, dos dias 19 a 21 de novembro. E é o GP do Catar. Nós vamos fazer o vídeo tanto do que esperar para o GP do Catar, tanto da análise da corrida de tudo o que aconteceu. Esse foi o vídeo de hoje analisando o GP de São Paulo de Fórmula 1 do ano de 2021. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.